A igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar em pé, sem mais delongas, e abrirmos as Bíblias, nossas Bíblias, na carta do apóstolo São Paulo a Tito, no capítulo 1, leamos a partir do versículo de número 9 a 16 e o capítulo Glória a Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, conto de doutrina, nem todo mundo parece dar tanta importância como achamos que é necessário, alguns já acham que é o dia em que tem que se deparar com algumas verdades que hoje quase já não se pode ouvir, mas temos a consciência de que sem a palavra de Deus, a igreja, conforme os irmãos que louvaram aqui, dizem que a igreja vai permanecer de pé e a igreja vai permanecer de pé porque está firmada na palavra. A igreja vai permanecer de pé, agora aqueles que não ficarem, não envolverem-se nessa palavra, não receberem, guardarem essa palavra, não vão ficar de pé. Todavia, queremos lembrar que é sempre necessário estarmos atentos ao que Deus, na sua graciosa forma de falar com o homem, expressou-se através das escrituras. A Bíblia fechada é um livro, mas quando ela se abre e começamos a ler, então é Deus falando conosco. De maneira que, diante de um assunto como lemos aqui hoje, podemos fazer uma parte introdutória somente para que nos situemos dentro desse texto sagrado. É preciso, quando estamos lendo a Bíblia, sabermos que ela é a palavra de Deus, mas nem toda palavra que está escrita nela procedeu da boca ou dos lábios do Senhor. A inspiração, sim, mas tem palavras aqui que não foi Deus que disse, mas Deus inspirou alguém para escrever, para que nós depois soubéssemos o que está ligado à altura e à profundidade das coisas espirituais que precisamos saber. Então, tomamos como amostra, podemos dizer assim, dentre esses 46 versículos que compõem os três capítulos da carta de Paulo a Tito, uma carta pequena, considerada pequena, mas que o seu conteúdo é tão importante e, ao mesmo tempo, ele tem uma relação de quase ser as mesmas palavras, os mesmos tões que estão ali na carta de 1 Timóteo. Segundo os especialistas, nessa área da teologia, dizem que foram cartas escritas muito próximas uma da outra, o tempo, a época, Paulo estava no mesmo lugar, escrevendo para dois auxiliares da obra, a quem ele tinha grande estima, porque eram pessoas ligadas diretamente ao seu ministério e eram, de fato, amigos, auxiliares daqueles que, além de ser servos do Senhor, era amigo do pastor. Nós podemos ser obreiros sem ser amigo do pastor, mas é muito, muito, muito melhor para o pastor quando nós somos, além de obreiros, amigo dele. E Paulo fazia desses obreiros que ele ajudava na obra, preparava eles para a obra, mas se afeiçoava de uma forma muito forte, como vemos nos textos das cartas pessoais de Paulo aos seus companheiros, em que havia uma necessidade predominante na igreja para que ela se mantesse firmada na palavra. E nesta carta podemos dizer que há pelo menos três principais razões para que Paulo escrevesse a Tito, ao seu companheiro, muito jovem, Tito era um cristão grego, ele era grego, como diz Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele era grego e, mesmo assim, tinha toda a vivência ao lado de Paulo, há alguma corrente do ambiente acadêmico que chega a dizer que Tito era irmão de Lucas, mas isso não tem, assim, respaldo nas outras cartas e nem lugar nenhum da Bíblia. Então, às vezes, no meio acadêmico surgem coisas que alguém cita, mas não conseguem provar. Mas o que nos interessa, de fato, é como Paulo coloca, dentro dessa perspectiva de ensinamento para o seu auxiliar na obra, a ordem das coisas que era necessário para que a igreja permanecesse firmada na palavra. Primeiro, pôr em ordem o que sabemos que havia ainda necessidade de acabar ou de um aperfeiçoamento com relação ao ministério daquela igreja. A igreja em Creta era uma igreja recente e, pelo que vemos nas Escrituras, ela teria sido fundada por Paulo. E, como os irmãos sabem muito bem, a igreja não era fundada como hoje se funda, como se cria uma igreja. Hoje, nós vemos, às vezes, ficamos até admirados. Passamos de manhã numa rua, não tem nenhuma igreja. Quando a gente volta, tem uma igreja lá, em um prédio. Naquela época, a igreja começava, geralmente, na casa de uma família, que se convertia e ali se começava a fazer a obra e, aí, dali, Deus ia abençoando e a obra ia crescendo cada dia. Mas, quando a obra começava a crescer, surgia também outras necessidades reais da obra do Senhor na igreja, para o ministério da igreja. Os irmãos sabem que, muito bem, Jesus, antes de fundar, de inaugurar a igreja que foi criada, fundada por Jesus ali no dia de Pentecostes, ele já havia preparado o ministério para manter a igreja firmada nessa palavra, na sua palavra. Então, de maneira que, ao ser inaugurada pelo Senhor, a igreja já tinha um ministério para manter-a firmada na palavra. Por isso, que os apóstolos, ao começar a perceber e vir as questões de que a igreja tinha que atender algumas necessidades sociais, eles disseram, olha, então vocês vão ter que escolher entre os irmãos pessoas dignas que possam exercer esse papel, porque nós não abriremos mão das orações e do ministério da palavra. Era necessário que o ministério tivesse essa consciência desde o princípio. E, aqui, a igreja é fundada recentemente. Paulo tinha precisado sair e ir a outros lugares, mas a igreja não podia ainda ficar sozinha, precisaria ter alguém dali daquela área que tivesse a capacidade do aperfeiçoamento ministerial para cuidar da igreja. E, como não havia ninguém para isso, nós podemos ler no versículo 5 do capítulo 1, abra sua Bíblia se ela estiver aberta, confira comigo no capítulo 1, versículo 5 da carta Tito, quando Paulo diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidades estabeleceste presbítero, como já te mandei. Então, veja, implicitamente, porque não está de forma explícita no texto, Paulo não registra que ele esteve em Creta, mas não precisa. De forma implícita, nós entendemos, neste versículo, que ele passara por Creta. Não há registro de que nenhum outro apóstolo esteve em Creta, mas Paulo, neste texto aqui, deixa-nos conscientes de que ele esteve lá. Por quê? Porque ele diz, deixei-te aí, eu te deixei aí. Então, ele vinha ou estava com quem? Com Tito, em Creta, quando organizou aquela igreja e, precisando sair, deixou o seu companheiro no comando, na direção daquela igreja. De maneira que a obra precisa de um ministério, precisa de um ministro da sua obra, ministro da palavra para a realização dessa obra. E agora Paulo escreve, algum tempo depois, dizendo, olha, agora chegou a hora, foi por essa razão que eu te deixei em Creta, mas está na hora de ordenarem pessoas para o presbitério, para começar a cuidar da igreja local. Porque já há uma outra obra para tu realizares, portanto, começas, então, a qualificar obreiros para esta obra. Então, dentro desse contexto, podemos dizer que as três principais coisas que essa carta de Paulo a Tito refere, a primeira é ordenar, qualificar pessoas para essa obra, botando em ordem as coisas na igreja. A igreja precisa manter-se em ordem. Quem diz amém? A igreja não é lugar de bagunça. A igreja não pode ser uma bagunça. Não. Se vem alguém bagunceiro, o lugar dele não é aqui na igreja. A igreja não tem espaço nem lugar para bagunceiro. Na igreja existe uma ordem. É tudo ordenado. Amém, meus irmãos? Desde o princípio. E uma das características da igreja de Cristo é essa ordem. Aqui não está se referindo à ordem do pastor. Porque tem gente que pensa assim, não, o pastor deu ordem disso, o pastor deu ordem daquilo. Não estamos aqui nos referindo às ordens ou às delegações das determinações do pastor. Estamos falando aqui da ordem, das coisas como estão colocadas na igreja. Amém, amados? Cada coisa no seu lugar. A igreja trabalha de forma ordenada. Existe na igreja trabalho para todas as faixas etárias. E isso faz com que o trabalho da igreja seja um trabalho diferenciado de qualquer aglomerado de pessoas. Então, a primeira coisa seria pôr em ordem aqueles fatos que Paulo ainda não tinha naquele tempo que esteve lá, colocado, ficou inacabado, que era a qualificação de pessoas para ministrarem na igreja local. Não havia. Enquanto ele estava lá, ainda não tinha gente capaz. Mas agora, Paulo achava que, pelo tempo que Tito estava lá ensinando, já devia ter alguém preparado para fazer a obra do Senhor, qualificado para exercer a obra de Deus como obreiro. Por isso, aparece no primeiro capítulo essas orientações de Paulo a Tito, que ele começa dizendo, a pessoa que você deve escolher, no versículo 6, deve ser pessoas irrepreensíveis. Aquele que vai cuidar da igreja não pode ser uma pessoa que dê lugar, cabimento, a repreensão o tempo todo. Tem que ter, vamos dizer, nas palavras de hoje, vergonha na cara. Não pode ser uma pessoa sem vergonha para cuidar da igreja. Eu estou trazendo as palavras para os dias de hoje, que a gente fala na linguagem que todo mundo entende. Então, ele diz, não pode ser pessoas repreensíveis, tem que ser irrepreensíveis. Que não dê motivo à repreensão. Ninguém quer um obreiro desses que vivem sendo repreendidos o tempo todo. E aí, começa por aí. Tem que ser marido de uma só mulher. Está no versículo 6. que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Primeiros critérios para aquele trabalho doutrinário que Paulo estava dando a seu auxiliar Tito era que devia qualificar obreiros com esses requisitos. Não podia ser... A última palavra aqui é desobediente. Porque um desobediente pode exigir obediência do seu liderado, irmãos? Não. Jamais. Então, não vou mexer com isso, porque esse ponto aqui não é, de fato, o que eu quero evidenciar com os irmãos, embora seja muito importante, a igreja percebe e sabe todas as coisas. Quero verificar o segundo ponto que Paulo coloca como importância da sua carta, que é ajudar a igreja a crescer na fé. A primeira era pôr em ordem as coisas que ele, enquanto esteve lá, não pôde fazer, porque a igreja estava iniciando o seu trabalho. Agora, era ajudar a igreja a crescer na fé. A igreja não pode, irmãos, apenas ficar se reunindo, se reunindo, se reunindo, e não haver mecanismo que faça essa igreja crescer na fé. E quais são esses mecanismos? Esses mecanismos são a palavra de Deus, tirados da palavra de Deus. Agora, como vão ser mostrados, apresentados por alguém que diz uma coisa, fala o que a Bíblia diz e faz outra com a sua vida? Era isso que Paulo estava querendo mostrar para Timóteo. Timóteo tinha um legado, carregava um testemunho, apesar de ser um obreiro muito jovem. Talvez o mais jovem daqueles obreiros, ele era mais jovem do que Timóteo, mas ele tinha um testemunho muito grande. Timóteo era outro obreiro que tinha um grande testemunho das igrejas por onde ele andava. O povo falava muito bem de Timóteo e falava muito bem de Tito, porque eram jovens, obreiros, obedientes, fiéis à doutrina do Senhor Jesus. Terceiro ponto que Paulo coloca para Tito era que, uma vez que a igreja aprendesse, fosse ajudada a crescer na fé, e evidentemente era através da palavra, a igreja tivesse condição de silenciar os faladores. Que o falador, eu considero como uma doença má que atinge as pessoas que elas falam mais do que deviam. Elas ouvem pouco, guardam pouco do que ouvem, mas falam muito mais. Fazem questão de falar. E esses faladores estão em todos os lugares. E nem é coisa, nem é privilégio da igreja atual, da igreja odierna. É privilégio da igreja A nem de B, não. Era uma coisa que, desde o início, já havia nas igrejas. Principalmente pessoas que vêm de outros lugares, de outra igreja, para perturbar, às vezes, a paz da igreja em determinado local. E a igreja precisa estar atenta. Não deve abrir mão desses ensinamentos. Por isso que Paulo Esquevenen Timóteo diz assim, tu permanece naquilo que o quê? Naquilo que o quê? Aprendeste. E como é que eu vou permanecer naquilo que eu aprendi se ninguém me ensinou? Louvado seja Deus, porque essa igreja tem recebido ensinamento. Essa igreja tem quem ensine e tem quem aprenda. Mas tem também, em todos os lugares, os faladores. Então, se a igreja estiver em ordem, os obreiros estiverem qualificados, se houver ajuda desses obreiros para que a igreja cresça na fé, então, os faladores vão ter que ficar em silêncio. Não vão poder falar diante daquilo que a palavra de Deus nos coloca, porque como pode eles levantar-se contra essa palavra? De maneira que precisamos admitir que essa questão, essa questão da igreja estar alerta à palavra, é preciso que haja quem alerte à igreja. Se Tito precisava ir a outro lugar, teria que deixar alguém qualificada para aquela boa obra. Quem diz amém? Amém! Bom, como vocês ouviram o relato bíblico quando estávamos lendo na primeira, na leitura, logo no início, vocês devem ter observado, os irmãos devem ter verificado que Paulo fala, ainda falando em relação aos obreiros, a qualificação do obreiro, e eu tomei como base desse assunto, que uma das coisas necessárias à igreja, porque quando eu falo de obreiro, eu estou falando de igreja. Amém, irmãos? Não existe obreiro sem igreja. Pode até existir igreja sem obreiro, mas nunca obreiro sem igreja, porque a igreja é a causa e os obreiros são efeitos desta obra de Deus. Então, não podemos dizer que uma coisa está desligada da outra. Por exemplo, o ministério não é a âncora que mantém a igreja, a embarcação igreja flutuando no mar. Não é? A igreja não é. Aliás, o ministério não é essa âncora, mas é a corrente que segura a âncora, porque a âncora é a doutrina, é a palavra. Então, o ministério é a corrente que leva da âncora até lá o navio, a embarcação que está flutuando no mar. Na hora que diz assim, é para aportar aqui, se solta a âncora, mas a corrente tem que ir até onde a âncora vai. Aleluia! E manter o navio, a embarcação, flutuando sobre aquele lugar mais preso na âncora, que é a palavra de Deus. Então, veja a importância do papel do ministério na igreja. Então, ele diz, retendo firme a fiel palavra. Vocês sabem qual é a fiel palavra, irmãos? Existe alguma palavra mais fiel do que a palavra de Deus? Não. Ela é tão fiel que quem disse, quem inspirou é tão fiel que a Bíblia mesmo diz que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Quem diz amém? Então, veja, firme, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina cristã, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. os faladores que citamos aqui, eles tentam o tempo todo contradizer aquilo que a palavra de Deus diz. Descendo dentro do texto que lemos, chegamos ao versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com o quê? Com as obras. Então, não é importante, ele está dizendo, Paulo dizendo a Tito, olha, você não pode avaliar pelo que as pessoas falam, pelos que elas apresentam na sua forma de ser aparente, mas pelo que eles produzem. Isso está exatamente de acordo com aquilo que Jesus ensinou sobre as árvores e os frutos? Sim ou não? Jesus disse que pelas árvores se conhece os frutos ou foi pelos frutos se conhece as árvores? Ele disse pelos frutos, ele não disse pelas árvores, as árvores podem até ser parecidas, eu posso olhar para o pé de uma determinada fruteira e me confundir, achar que aquela árvore bota figo ou fruto diferente ou igual aquilo que eu estou pensando, eu posso me confundir com a árvore, mas não com fruto, eu nunca vou dizer, Jesus disse tudo isso, colocar tudo isso para nós, então tem gente que está preocupada olhando para a árvore, para a árvore, e tem árvore aí que está muito bem, a aparência está boa, não é, mas não tem fruto, não tem fruto, esses frutos que Paulo coloca aqui são as obras, as obras, as obras são nossos produtos, eu ia até perguntar, mas terminei dizendo antes de perguntar, o que é, que os irmãos entendem por nossas obras, o que são as nossas obras, nossas obras, que tanto a Bíblia fala, que nós falamos, o que é, o que significa essas obras, as obras são o produto, nosso trabalho, nossas ações, amém, meus irmãos? São nossas ações, nossos atos, nossos feitos, nosso trabalho, é o que nós produzimos, isso sim, são nossas obras, então, existem obras carnais, a gente vai ver, citando, Paulo citando lá os galas, as obras da carne, tem obras espirituais, mas são sempre atitude de alguém na realização de determinada ação, determinado fruto que ele precisa realizar, assim, agora nos convém saber alguma coisa sobre a obra, e vamos avaliar comigo, vamos ler a Bíblia, vamos logo começar vendo que a Bíblia fala a obra como trabalho, que até Deus, a Bíblia diz que os céus e tudo que existe são obras das suas mãos, antes que a gente coloque algumas coisas mais, Hebreus 1 e 10, qualquer irmão, se achar primeiro, você está bem pertinho, você está em Tito, é só passar um pouquinho mais, tem Filemó, logo vem a carta aos Hebreus, 1 e 10, o irmão vai encontrar essa passagem aqui, e os céus são obras de suas mãos, os céus aí englobando tudo, que os irmãos entendem como coisas criadas, terra, céu, tudo que está aí, obras de suas mãos, num versículo só, eu pedi para ler, porque nesse versículo só fecha aí, o Senhor no princípio fundamentou a terra e os céus são obras de suas mãos, obras como trabalho, trabalho como obras, mas as obras como ações nossas também podemos ser vistas, vamos ver ainda dentro dessa realidade bíblica, as obras diante de de Deus, seja trabalhos, seja ações, ou mentais, ou físicas, elas são vistas por Deus, é o que diz Jó 34 e 11, qualquer irmão que achar aí o texto, primeiro que eu, pode ler Jó 34 e 11, para confirmar o que nós estamos dizendo, 34 e 11, quem encontrou? Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, quem, quem paga? Quem é que retribui ao homem pela sua obra? Deus, conforme a obra do homem, Deus, aqui não diz Deus, ele lhe paga, aqui está implícito, ele cita antes Deus, lá no versículo 9, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho, então, Deus nos retribui segundo o que nós fazemos, segundo o nosso produto, segundo o que nós produzimos, Deus nos retribui, quem diz amém? Então, o que será que estamos produzindo, vamos ver Mateus 16 e 27, confirmando o Velho Testamento com o novo, Mateus 16 e 27, Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, é isso? É não, 16 e 27, 16 e 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras, é isso que eu queria, então, veja, confirmação do novo Testamento sobre a afirmação do Velho Testamento que Deus retribui, dá paga a nossas obras, vamos ainda ver provérbios 16 e 3, com esse texto aqui a gente volta ao comentário para que compreendamos melhor o que Paulo está falando dessas boas obras, provérbios 16 e 3, quem achou? Olha aí, a irmã leu muito bem, confia ao Senhor as tuas obras, é como se estivéssemos dizendo assim, as tuas obras estão diante de Deus, confia a ele o que tu fazes, amém? Graças a Deus. Então, voltemos agora para a obra que ele está citando aqui, ele diz, confesse que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, no versículo, prosseguindo no versículo, lhes sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, veja o que apresenta-se dentro desse contexto que citamos para que a obra não seja boa, que não seja uma obra aprovada por Deus. Veja o que aparece aqui, desobediência, desobediência. A mesma coisa que aparece no versículo 6, quando ele cita que aqueles obreiros que estivessem qualificados segundo a determinação doutrinária que ele estava dando a Tito, eles teriam que ser, como já citei aqui, irrepreensíveis, maridos de uma só mulher e não ser acusado de dissolução nem de desobediente. porque a desobediência desqualifica o crente e, como eu falei, nós, antes de sermos obreiros, somos crentes. Nós começamos no processo da nossa fé como todos os crentes começaram. Deus não nos matou, irmãos, mas se Deus não nos matou, então, como é que somos novas criaturas? nós já estávamos mortos, Deus não nos matou, mas nos vivificou em Cristo Jesus porque nós já estávamos mortos. Nós viemos ao Senhor dessa forma. Daqui, o Senhor foi qualificando cada um pelas suas obras para o ministério da igreja, para a graça e a manifestação redentora do Senhor ao mundo. Então, para permanecer como convém a sã doutrina, entendemos aqui que é preciso produzirmos essas boas obras. Primeiro, se estamos aqui vivos, vamos ver o que é que Paulo diz aos Efésios quando ele cita no capítulo 2 essa condição. Efésios 2, porque nós sabemos, temos convicção que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, sim ou não? E por que precisamos produzir obras? E obras boas, se elas não são de fato o motivo, a causa da nossa salvação? Se não são por elas que eu sou salvo, porque eu tenho que produzí-las, eu já sou salvo, não é pela graça, mas vamos ver o que é que diz Efésios capítulo 2. Vejamos. E nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Estou lendo o versículo primeiro. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de quê? Olha, vem de novo o quê? A desobediência. Para onde a gente vai? A Bíblia mostra a desobediência como sendo um fruto mau, como sendo algo que não pode ser produzido no coração, na mente, na vida de alguém que serve ao Senhor fielmente. Desobediência? Não. Nunca. Somos obedientes a Deus, somos obedientes a doutrina, somos obedientes ao ministério, porque é bíblico, é a palavra de Deus. Já vi um pastor dizer uma vez que o dia que o crente mais menta é no dia da profissão de fé. Porque ele promete tudo isso e depois desobedece. Mas se ele desobedece, ele não tem respaldo bíblico para a desobediência. Porque como vocês viram aqui, em todos os ângulos para onde eu fui, para onde eu trouxe o assunto, apareceu a palavra o quê? Desobediência. Veja bem, no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo aqui cita, falando do nosso passado, que estávamos mortos naquela condição, mas aí não foi Deus que nos matou, foi que morremos pela desobediência de um só homem, como Paulo cita no capítulo 3 da Carta aos Romanos, pela desobediência de um só homem, veio a morte, veio o castigo eterno sobre nós. Mas agora, como crentes em Cristo, nós fomos vivificados. Aí diz o versículo 3, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da carne. Desejo da carne, produtos carnais, ações carnais. Andávamos, antes de conhecermos a Cristo, nessas coisas. Vivíamos introduzidas, produzindo esse tipo de fruto. Mas veja o que ele diz. Nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, quer dizer, produzindo o que a carne pedia. O que mais? Éramos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nossa condição anterior era essa. Como os outros também. Mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofências, nos vivificou juntamente com Cristo, aí, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem de vocês aqui tem certeza de estarem sentados em lugares celestiais? Quantos têm certeza? Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje sentados em lugares celestiais. Aqui, Deus opera, tem operado, tem enriquecido as nossas vidas. Aqui, Deus tem falado desse público, aqui, Deus tem manifestado a palavra para a igreja. Então, veja, se Paulo tinha aquela preocupação com a igreja lá em Creta, Creta era um lugar difícil, mas precisava mudar, como ele cita aquele profeta lá, e eu sei até o nome daquele profeta, por iniquívo que pareça, era um filósofo lá dos pré-socráticos, que viveu 600 anos antes de Cristo. Paulo estava se referindo àquela doutrina, àquele pensamento, àquela filosofia, que aquele sujeito falava lá, mas eu não lembro o nome dele, também não é importante, é esse sujeito mesmo, é? É Pimenez, ele estava se referindo a esse, que ele tinha esse profeta, o próprio profeta deles, chamou eles de bestas ruins, desobedientes, mas, era, Paulo aqui, eu estou lendo Efésios, a carta dele é Efésios, era uma carta dirigida à igreja em Efésios, a outra era uma carta pessoal, mas vocês vejam que o contexto vem trazendo essa luz para nós, da forma como se fosse olhar a própria profecia ou a própria palavra, estou dizendo profecia porque Paulo cita a profeta lá deles, então não era nem para abrir igreja lá, para pregar o evangelho lá, se fosse pensar assim, porque eles são desobedientes mesmo, porque eles são bestas ruins, mas a igreja, o evangelho veio para transformar essas coisas, irmão, para tirar as pessoas que eram ruins, que eram más, nós éramos trapos dessa vida, estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e agora Deus nos transformou pela graça redentora do calvário, pelo sacrifício vicário de Cristo, e nos trouxe a lugares celestiais, e nós agora sentamos aqui nos lugares celestiais, ouvimos Deus falar conosco através da palavra, e estamos nos enriquecendo na graça e na misericórdia do Senhor. De maneira que a desobediência é vista sempre como um mal-estar espiritual e que transtorna qualquer ambiente, não somente religioso, mas qualquer ambiente social. A Bíblia chega a falar lá no livro de 1 Samuel que a rebelião é visto como um pecado de quê? De feitiçaria. Toda desobediência é negada pela verdade do Evangelho, porque quando nós nos submetemos a Cristo, já estamos em obediência ao Rei do Rei, ao Senhor, dos Senhores. Assim, continuando no texto, diz, versículo de número 7, para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é o quê? Ah, então, pastor, pelo que o Senhor está mostrando, eu não preciso mais produzir, eu não preciso mais me preocupar com produtos que sejam bons, eu não preciso, porque eu já estou salvo e salvo pela graça, não é pelas obras, ah é? Então, se é assim, para que a gente continuar na Bíblia? vocês sabem, irmãos, que a maioria das coisas hoje já se cataloga, já se diz que hoje existe pelo menos duas mil religiões básicas, religiões fundamentais e mais de oito mil seitas derivadas dessas religiões e o que é que são as seitas? As seitas não são nada mais, nada menos do que essa distorção daquilo que a religião pregava ou dizia, elas divergem em determinadas coisas e passam a viver e praticar atos, liturgias religiosas diferentes, haja vista, nós somos cristãos e a nossa igreja, a nossa igreja, pela infinita graça de Deus, tem a palavra de Deus como a bússola, como o manual da vida do cristão, mas existem igrejas que se dizem cristãs, que a bíblia lá não tem nada a ver, qualquer livro de filosofia, qualquer história, qualquer coisa, vale a pena, aliás, as preocupações com o texto sagrado não tem nada a ver, é a menor coisa que eles estão preocupados, isso porque há o caminho das seitas e o caminho da realidade, nós queremos aqui que os irmãos entendam que é necessário produzir as boas obras, podemos ainda ver pela bíblia, pela palavra de Deus, vejamos o que diz ainda dentro desse contexto, eu quero passar, para os irmãos terem consciência ainda mais do que estamos dizendo, vejamos aqui, Tiago capítulo 2 versículo 17, eu gostaria que os irmãos abrissem mesmo a bíblia, não ficassem somente ouvindo, mas conferindo, porque são essas riquezas que a gente precisa ter, a bíblia diz, não foi o pastor que disse, não foi fulano que disse não, ele falou, mas a bíblia diz, nós vemos vimos na bíblia, vamos capítulo 2 e o versículo 17, quem encontrou? Leiam por favor. Quem mais? A nossa irmã lê muito bem, eu gostaria que mais gente participasse para encerrar, estamos encerrando esse tema. mais alguém? Eita, então, a gente vai ter que rasgar essa página da bíblia, porque se somos salvos pela graça, mediante a fé, não preciso mais ter obra nenhuma, então, como é que diz de novo aí o texto, vamos ler de novo? A fé, se não tiver obra, é morta. Aí, Tiago diz, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras? Como? Como eu posso dizer que sou salvo e desobedeça a doutrina, desobedeça ao ministério, desobedeça a tudo? Não, eu sou salvo pela graça. Então, está negando, irmão, conforme o que a gente leu quando Paulo citou a Timóteo. Pois não? Diga, querido. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem diz amém? Amém. Vamos andar nessas boas obras? Termos vindo à igreja hoje ouvir a palavra é uma obra boa? Estarem aqui sentados nos lugares celestiais é uma boa obra? Orar pelo irmão que oramos há poucos minutos aqui antes de começar a falar foi uma boa obra? Eu me lembro que o pastor Isaac até citou que assim como citou o exemplo de Jó que orava pelos seus amigos é boa obra orar? É boa obra ouvir? É boa obra estar aqui sentado nos lugares celestiais mas qualquer desobediência a isso não é uma boa obra. Quem diz amém? é um que o